Música Galera, nesse vídeo eu trago pra vocês uma espécie de mod do aplicativo Música, o player de música da Asus, da ZenUI, baseado na ZenUI 5.0 Esse aplicativo foi feito pelo Victor Martinez Esses dias vocês vão ver muitos vídeos a respeito dos aplicativos do Victor Martinez Porque o canal tá meio que sem vídeo, tá meio paradão Realmente é porque não tem conteúdo relacionado ao tipo de assunto do meu canal Então tá bem paradão mesmo, não tem lançamento E aí o pessoal não faz mod, só o Victor Martinez mesmo que tá fazendo muitas Muitos projetos assim, então bem legal, ele deixa eu fazer os vídeos, já conversei com ele Então vocês vão ver muitos vídeos assim A respeito dos aplicativos dele, mas vamos lá, bem legal, beleza Esse aplicativo, baseado aqui, como eu já disse, na ZenUI 5.0, beleza Então aqui ó, álbum, pra você escolher aqui ó, gêneros Eu gosto mais de logo abrir e já deixar em música, tá? Que aí você clica na música que você quer e já vai ouvir, beleza? Tenho aqui uma abazinha, a ZenUI 5.0 da fila, tá? Um player normal, digamos assim, é bem baseado mesmo Eu creio que ele tenha pegado aí, sei lá, realmente a base Feito algumas modificações, né? Provavelmente aí pra deixar compatível com qualquer, qualquer Android Porque aqui tem ó, família ZenUI Que ele provavelmente vai mostrar os outros aplicativos Tem aí o, o, a Launcher Caralho, aplicativo de lanterna, nossa Esse ZenUI aqui, que ele se baseou, né? Inicialmente deve ser sido uma das mais antigas Né? Esses aplicativos aqui são antigos Beleza? Que ele aqui do Zenfone 4 pra baixo Mas aí o visual provavelmente tá fazendo as 5 Certo? Então aqui a gente tem listas de reprodução É um player de música bem básico também Configurações aqui ó Sobre, só tem sobre É tipo, tem muito o que dizer ó Que provavelmente vai dar pra editar as informações O tema, cara, tá branco E... E provavelmente os rótulos também estão brancos Então aqui você não vai conseguir ver Se aqui é... Pra editar o nome da música O nome do álbum Sei lá, nome do gênero Tá ligado? Mas eu não sei, provavelmente É que tem que ter uma função pra mudar o... O tema, né, cara? Parece que não tem Não tô entendendo Editar letras, editar informação É, aqui devia ter uma função Pra editar o tema, né? Porque tá tudo branco Até as letras estão brancas aqui na função de editar informação Mas enfim É um errozinho que provavelmente ele vai corrigir Nas próximas atualizações É um erro aí que não sei se vai dar em todos os... Os smartphones Pode ser um problema de compatibilidade Não sei Mas enfim O link desse player vai ficar na descrição Certo? Já tem o ícone aí Remodelado Na Zenói 5.0 O novo Zenfone é bem... Bem bonito mesmo Então o link vai ficar na descrição Se eu lembrar eu deixo o link do Telegram Que é onde ele posta todos os projetos dele lá Atualizações e tudo mais E é isso Eu vou ficando por aqui, galera Até o próximo vídeo E fui!